Senador Paulo Rocha, quero cumprimentá-lo em nome de todos os companheiros e dizer que passado esses festejos tradicionais, deste começo de ano, que anualmente tomam conta do país de norte a sul, de leste a oeste, é com muita satisfação que retomamos a essa tribuna para dar continuidade aos nossos trabalhos legislativos. Saúdo de forma especial aos que nos assistem nesse momento pela TV Senado e também os que nos ouvem pela Rádio Senado e ainda aqueles que nos acompanham através da Agência Senado, redes sociais, igualmente também a todos aqueles que logo mais tarde estarão sintonizados na Voz do Brasil. Quero cumprimentar aqui a todos os colegas, desejando a todos de antemão muito sucesso neste ano e que possamos alcançar os objetivos traçados para o ano 2018. Sabemos que viveremos um período bastante agitado, de muito trabalho, em função das nossas atividades políticas e parlamentares, com muitos debates em torno dos projetos importantes que deveremos apreciar neste plenário e também nas comissões desta Casa, sobretudo aqueles que se destinam a promover a retomada econômica tão fundamental para a geração de mais empregos e também oportunidades aos nossos brasileiros. E, claro, evidentemente, haverá as eleições na qual estaremos participando ativamente, em todos os níveis, de Presidente da República a também as Assembleias Legislativas, Deputados Estaduais, Federais, claro, também com a renovação de dois terços aqui do Senado da República, governadores pelos Estados, enfim, uma eleição extremamente ampla, discutindo com a sociedade de forma mais aguda os projetos de interesse público, apresentando as propostas e fazendo os encaminhamentos que possam, de melhor maneira, contribuir para o avanço econômico e social da nossa nação e também da população como um todo. Sem dúvidas, será um período extremamente importante. Mas, Sr. Presidente, além de saudá-los, o que me traz a essa tribuna é para comunicar que, nesses dias de festejos carnavalescos, estive conhecendo, com os devidos encaminhamentos e comunicações do Senado Federal, dois importantes portos, o de Los Angeles, nos Estados Unidos, que é um dos portos mais movimentados do mundo, e também o de Papete, na capital da Polinésia francesa, que se destina principalmente para a embarcação de passageiros. Estive nessas duas visitas na condição de presidente da Frente Parlamentar de Logística de Transporte e Armazenagem, a Frenlog, e também como integrante da Comissão de Infraestrutura aqui do Senado. Ambos os portos são impressionantes. O porto de Los Angeles, em especial, dispensa adjetivos. Basta dizer que se trata do maior complexo portuário dos Estados Unidos. Ocupa 2 mil hectares de terras e água ao longo de quase 70 quilômetros de mar. Imaginemos, 70 quilômetros de mar. Nesse conjunto, estão empregados mais de 16 mil pessoas diretamente. Aliás, na verdade, são dois portos com administrações independentes no mesmo porto. E aqui eu quero registrar um aspecto importante que estive lá discutindo com os diretores e quero aproveitar também para agradecer o diretor, que é chefe de segurança do Porto de Los Angeles, uma pessoa bastante impressionante, muito carismática, extremamente competente, inclusive que já esteve aqui no Brasil participando de palestras, treinamento de profissionais, o Paul Lipscomb. Então, eu quero aqui agradecer especialmente a ele, a Diana Henderson, que é analista governamental, também a Marisela Caraballo, que é diretora legislativa governamental e ainda a Samara Axilein, diretora governamental também. Esses quatro diretores estiveram lá comigo exatamente explicando todo o funcionamento do porto e um aspecto que eu achei extremamente importante, seu presidente. Nós que discutimos muito a questão do decreto dos portos, a necessidade dos investimentos dos portos e lá todos os recursos que são arrecadados dos portos, eles são reinvestidos no próprio porto. Não tem essa de criar os recursos do porto, ser aplicado na cidade para programas de... seja ele qualquer. Todo recurso é fundamentalmente aplicado no porto. Com isso, cada ano, cada momento, modernizando e, com isso, também o porto batendo recorde na sua eficiência, na sua capacidade e, claro, na movimentação também. Só no ano passado, companheiros, o Los Angeles Porto estabeleceu um recorde mensal histórico de operação de containers, movendo em novembro um total de 924.225 TUs, que é a medida padrão utilizada para calcular o volume de um container que mede de 6 a 10 metros de comprimento por 2,44 de largura e 2,59 metros de altura. Esse porto, senhor presidente, que nos causou, assim, bastante boa impressão, foi exatamente a organização do porto. Numa simplicidade muito grande, os diretores ali conversando com os funcionários de forma bastante direta e com objetividade, ou seja, sem sofisticação, todos trabalham no seu ritmo de forma muito organizada, por isso esse porto consegue essa capacidade de fazer uma movimentação que é uma das maiores do mundo. Aliás, agora, nessa semana, na quinta-feira, inclusive, nós estaremos aqui também num ato assinando com uma empresa chinesa que adquiriu uma das partes do porto de Paranaguá. Eu acho que isso também é uma boa notícia para nós brasileiros, porque essa empresa chinesa também, ela movimenta no mundo, é só o movimento dela, é o que representa o movimento de todos os portos do Brasil, representa apenas 10% da movimentação dessa empresa. Então, vem para cá uma empresa que eu acredito que será também uma grande oportunidade de inovação daquele porto e, claro, melhorar a eficácia dos nossos portos. E aí eu quero também dizer que, na visita que tive à Papete, como tem lá, é um porto mais específico para terminal de passageiro, e que nos impõe a observar com um olhar mais aguçado o modelo que precisamos explorar no Brasil, visto as nossas potencialidades turísticas e a necessidade de implementarmos aditivos à nossa economia. Eu quero também aqui, por uma falha da assessoria, mas eu gostaria que me trouxesse aqui o nome dos dois diretores que nos atenderam lá também no porto de Papete, porque também foram extremamente corteses, um porto menor, também tem uma movimentação de carga, mas, claro, a vocação daquele país é principalmente o turismo. Antes de continuar, quero agradecer o empenho da direção também do Senado, da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos e na França, que nos permitiu adentrar a essas estruturas portuárias para conhecer de perto suas operações. Tudo o que vimos lá, Sr. Presidente, ouvimos também e aprendemos, nos ajudarão nos debates e encaminhamentos para aperfeiçoar o nosso modelo logístico. Por isso, eu quero aqui, inclusive, colocar essa questão do decreto dos portos, que foi agora editado. Eu penso que representa, mais do que nunca, a oportunidade de investimentos para o país. Nós precisamos modernizar os nossos portos. Claro que temos portos extremamente eficientes no Brasil, mas, às vezes, até para chegar no porto, a dificuldade é muito grande, como o caso do Porto de Santos, que é um dos maiores portos do mundo, e não tem estacionamento para os caminhões. Então, quando chega o volume de carga, e principalmente a carga do Mato Grosso, que é principalmente de soja, milho, e tudo vai em um momento só, a cidade vive um estrangulamento também, dado o volume de caminhões que chegam. Os dados e estruturas que visitamos nos remetem em uma conclusão, para a necessidade de que definamos com prioridade de alto grau o desenvolvimento da logística nacional. Se quisermos, é claro, e que queremos, promover a construção de uma economia cada vez mais forte em nosso país. Temos potencialidade reconhecida e queremos reverter a riqueza natural e a força de trabalho em um bem comum à sociedade, que é o objetivo de todos. O Brasil, seu presidente, avançou vigorosamente no segmento portuário nos últimos tempos, inclusive com várias medidas legislativas adotadas por todos nós. Nossos portos, em verdade, não fica nada a dever para os terminais de outros países. Mas, claro, que precisamos ter investimentos para que possamos, claro, atender a demanda e o crescimento da nossa produção, porque o Brasil, principalmente na exportação da matéria-prima, os produtos semi-elaborados, é muito grande, minérios, produtos agropecuários. Então, e a tendência nossa, só o Mato Grosso, hoje poderemos, em pouco tempo, duplicar a nossa produção. Contudo, é preciso dizer que, da operação portuária no Brasil, lamentavelmente, ainda é distante das referências mundiais de eficiência e também de produtividade. Por isso, como eu disse, o Porto dos Anjos, eles com pouca gente, conseguem fazer uma movimentação muito grande. O que nos diferencia e nos empurra a patamares inferiores está nos detalhes. Exemplo, na infraestrutura de acesso aos portos. O que produzimos e comercializamos enfrenta obstáculos terríveis que precisam ser removidos da agenda das exportações. Ferrovias ineficientes, ferrovias eficientes que precisamos, não ineficientes, como é o nosso caso. Infelizmente, o Brasil, inclusive, diminuiu. Nós chegamos a ter 35 mil quilômetros de ferrovia há 50 anos atrás, funcionando. Hoje, temos aproximadamente 12 mil quilômetros de ferrovia. Também, a estrutura viária, especialmente projetada para atender os portos. A dragagem permanente e a falta, e a baixa, diminuir a burocracia, são pontos a serem perseguidos por todos nós. O modelo de gestão da autoridade portuária é outro ponto merecedor de destaque e que precisa ser enfrentado no Brasil. Nesses grandes portos, os profissionais que lá estão permanecem na atividade por décadas. Aqui no Brasil, as substituições são frequentes e não raro, não raro, valendo-se de profissionais não vocacionados. Chega aqui, inclusive, o nome dos dois diretores, lá do Porto de Papete, que é o Georges Pochon, que é o diretor, e também o François Chanetti, que é o comandante. Essas duas pessoas nos atenderam extremamente bem, então, por isso, eu faço aqui questão de registrado. Hoje, mais do que nunca, Sr. Presidente, nosso modelo econômico mostra que o Brasil precisa investir em portos, na infraestrutura para acessar aos portos. É uma condicionante pressionada pelo momento e pela nossa vocação. Registramos, no ano passado, o maior superávit comercial da história da balança comercial, superando a casa dos 62 bilhões de dólares. Isto mesmo, superamos a 62 bilhões de dólares em superávit. Vendemos mais do que compramos, exportamos mais do que importamos. De janeiro a novembro, as exportações chegaram a 200 bilhões, número 18% maior que em 2016 pela média média diária. Nas importações, foram pouco mais de US$ 138 bilhões, 9,6% a mais que no mesmo período do ano passado, quando foi registrado o último recorde da balança comercial de US$ 43,3 bilhões. Como representante de um dos Estados que mais tem contribuído para a dinâmica da balança comercial, quero aqui dizer que tenho trabalhado intensamente, junto com os demais parlamentares de Mato Grosso, em especial, e também todos aqueles que integram a Frenlog e a própria bancada nossa de todo o Estado, do Pará, inclusive V. Exª, que também temos trabalhado, estamos agora trabalhando junto a questão da ferrovia ferrogrão. Enfim, hoje a BR-163, lá no seu Estado, no Estado do Pará, é a solução do Mato Grosso. Inclusive, felizmente, este ano tivemos um bom trabalho executado pelo DENIT, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, com o Exército Brasileiro, para evitar o caos que tivemos no ano passado. Então, este ano, felizmente, conseguiu-se fazer um trabalho eficiente, onde não estamos tendo aqueles problemas tão sérios de congestionamento, de atolamento, enfim, de toda a situação de trafegabilidade que aconteceu no ano passado. E aí, por isso, para nós, os chamados portos do Arco Norte é extremamente importante para a nossa logística. Importante ressaltar que, junto com a extensão ferroviária, os portos do Arco Norte são essenciais para atender objetivamente aos interesses da produção do Estado, que é um dos maiores exportadores de produtos primários e semi-elaborados, tanto o Mato Grosso como o próprio Pará, na exportação de minério de ferro. Mesmo com restrições no transporte de cargas pelas vias terrestres, foram exportados pelos portos do Norte do Brasil no ano passado, de acordo com o Anuário Estatístico da ANTAC, um total de 51 milhões e 200 mil toneladas. Terminais na região já representam 41% de toda a movimentação no Brasil desses produtos. O porto de Itaqui, no Maranhão, sozinho, movimentou 8 milhões de toneladas. Sr. Presidente, na luta por uma logística adequada ao tamanho da capacidade do nosso país, precisamos incorporar a modernidade dos nossos portos, de forma a reduzir o tempo de armazenamento de carga, o que permite e consiste em melhoria na movimentação e também dos sistemas aduaneiros. Não podemos mais continuar pecando, por exemplo, pela demora na liberação de carga nos nossos portos, índice que está acima da média mundial. Portos são estruturas estratégicas para o país, porque constituem uma das mais principais infraestruturas de apoio ao comércio exterior. Isso precisa ficar claro. Pelos portos passam cerca de 95% das mercadorias que são comercializadas além das nossas fronteiras. Um navio parado em um porto custa caro, em média 40 mil dólares por dia. Valor esse, Sr. Presidente, que é agregado aos custos e acaba onerando o produto final para os consumidores. E tanto faz, seja na importação ou na hora de exportar, o que nos tira a competitividade. Tivemos agora exemplo daquela exportação de bovinos em pé por uma decisão, ao nosso ver, errada. Ficou lá um porto parado, um navio, vários dias e, inclusive, os animais sofrendo com risco, inclusive, de morte de muito volume de animais, por uma decisão que depois se voltou atrás. Por isso, reafirmo que estamos enganjados firmes e determinados a buscar os melhores modelos de gestão para que possamos avançar. Portos estruturados atraem negócios, atraem oportunidades, geram lucros e promovem a nossa economia. Queremos, portanto, contar com o apoio dos demais colegas senadores e senadoras no nosso objetivo comum, que é esse de melhorar a eficiência e a eficácia dos nossos portos. Faço um apelo nesse sentido, em nome da nossa eficiência e também da nossa competitividade, situações que nos conduzirão para construir uma economia mais forte e sólida. E uma economia forte e sólida, claro, significa, objetivamente, atingir todas as metas que a nossa sociedade almeja e que tanto perseguimos, isto é, mais emprego, saúde pública de qualidade, educação para todos, segurança ao cidadão e seus familiares e, evidentemente, geração de oportunidades. Além de encerrar, Sr. Presidente, gostaria também aqui de prestar uma homenagem a um ilustre homem de Mato Grosso, que há dez anos, em 19 de fevereiro de 2008, nos deixou muito novo, aos 69 anos, o que é o nosso saudoso senador Jonas Pinheiro, que ocupou a cadeira por dois mandatos depois de ter sido deputado federal. Ele, que era veterinário também, meu companheiro, formamos na mesma universidade, lá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Jonas Pinheiro, pantaneiro da cidade de Santo Antônio de Levegé, era médico veterinário, como eu disse, considerado um dos pais do agronegócio, setor que, como todos sabem, vem dando respostas efetivas ao Brasil. Jonas Pinheiro também foi um dos precursores na formação da bancada ruralista no Congresso Nacional. Como bem ressaltou o eminente senador Cidinho, em artigo publicado na imprensa de Mato Grosso, as sementes plantadas pelo senador Jonas Pinheiro frutificaram. O visionário que tanto lutou pelo agronegócio pode se orgulhar porque seu legado é um setor que cresce enquanto todos sofriam com a crise, com safras recordes ano após ano. Dez anos depois, quero dizer que ainda sentimos saudades da forma como Jonas Pinheiro agia em defesa da melhoria da qualidade de vida do homem do campo e também para evitar o êxodo rural. Falava sempre da simplicidade da vida e, em seus discursos, gostava de deixar claro que o povo é simples, o povo quer coisas simples, assim dizia Jonas Pinheiro. Por isso, deixo aqui o meu abraço fraterno à dona Celsita Pinheiro, a deputada Celsita Pinheiro, que foi deputada conosco aqui, deputada federal, e também aos seus filhos e demais familiares. E também, senhor presidente, quero aqui com muita tristeza registrar que recebi a notícia do falecimento no domingo, agora, do ex-vereador de Barra do Garça, o Biraci Barreira de Souza, o Bira, aos 54 anos, um grande amigo e que sempre esteve ao meu lado apoiando nas nossas candidaturas. Bira estava na fila aguardando para fazer um transplante emergencial de fígado em um hospital aqui em Brasília. O primeiro doador acabou não dando a devida compatibilidade e Bira acabou contraindo uma infecção. Infelizmente, ele não conseguiu mais deixar a UTI e veio a falecer no domingo. Bira era muito competente e muito conhecido em Barra do Garça. Em 2006, assumiu a vaga de vereador e sempre esteve envolvido em projetos de interesse da comunidade. Portanto, uma grande perda na cidade de Barra do Garça e que foi muito sentida pela população. Minhas condolências à família do amigo Bira, em especial aos seus dois filhos, o Biraci e o Rodolfo. Por outro lado, Sr. Presidente, encerrando já, eu quero aqui registrar as minhas boas-vindas ao deputado federal Carlos Bizerra, que na semana passada foi hospitalizado com um grande quadro de arritmia cardíaca, já plenamente recuperado, retorna às atividades da Câmara dos Deputados. Falei com ele agora há pouco e ele disse que provavelmente a semana que vem já estará aqui. Quero registrar que Carlos Bizerra é um dos grandes líderes políticos de Mato Grosso, já tendo sido prefeito da minha cidade natal, Rondonópolis, deputado estadual, governador, deputado federal por vários mandatos, também senador da República. Enfim, quero dizer também que o nosso companheiro deputado Carlos Bizerra é presidente do MDB em Mato Grosso há mais de 30 anos, que lidera aquele partido. Foi um dos entusiastas na criação do MDB, uma pessoa muito coerente e partidária, uma pessoa que tem uma atuação em todo o Estado, na formação do partido, de jovens. Eu sempre tenho dito que o Bizerra, inclusive, é o caça-talentos da política de Mato Grosso. Por isso, eu quero aqui, nessa homenagem ao Carlos Bizerra, desejar a sua recuperação franca, o mais rápido possível, para que possamos estar aqui, não só discutindo os interesses nacionais, os interesses de Mato Grosso, com a sua experiência. E, claro, fizemos a coligação passada, estivemos junto com o MDB, com o PT, com vários partidos, e, inclusive, o nosso candidato a governador foi o candidato do PT, com a vice, a Teté Bizerra, e esposa do deputado Carlos Bizerra. Então, espero que agora a gente possa também repetir esse trabalho lá no Estado do Mato Grosso, juntos, para que a gente possa trazer novas expectativas do nosso Estado. Hoje, infelizmente, Sr. Presidente, Mato Grosso está numa situação de crise muito grande. Infelizmente, o governador Pedro Taques, na sua visão muito estreita, não querendo ouvir as outras pessoas, está levando o Estado, infelizmente, para uma situação de caos. A saúde, uma situação deplorável. Segurança, enfim, todas as áreas. Ainda a gente aqui procura trabalhar junto. Trabalhei muito a questão da liberação do fundo, do FEX, do Fundo de Compensação das Exportações. Vossa Excelência também nos ajudou muito nisso. Enfim, procuramos fazer a nossa parte para ajudar o Estado. Mas, infelizmente, mesmo o Estado de Mato Grosso, aumentando a sua arrecadação, hoje nós estamos com um problema sério, atraso de pagamento, enfim, o cumprimento do RGA. São vários aspectos de dificuldade política e administrativa que o governo Pedro Taques tem levado à nossa população. É isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado pela tolerância.